Oi Nenê, tudo bom? Gente, tô aqui no centro com o senhorizu lá. Nós estamos resolvendo algumas coisas, pagando conta, comprando umas coisinhas também. Cheguei em casa, mostro pra vocês. E agora a gente vai passar ali no açaí, porque deu vontade de comer pastel. Então a gente vai comprar coisinha pra comer pastel. E eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Então já deixa o seu like, porque amiga que é amiga dá like. Antes do vídeo começar, né amor? Isso aí. E faz o quê? E se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, tá? Deixar passando aqui pra vocês. E agora a gente tá chegando aqui no mercado. Gente, chegamos aqui no mercado. E a primeira coisa que eu vou pegar vai ser papel toalha, que lá em casa não tem. Esse da Snack tá R$2,25. Vou pegar um dele mesmo, porque ele é bonzinho. O Islas foi no outro corredor pegar o óleo, que lá em casa nem tem óleo. E eu vou pegar um ketchup. Estúpida. Torcendo pra ter o grandão das Cepas. Não é Cepera, gente. Eu sempre falo Cepera, mas é Cepera. Cepera. Uma coisa assim. E... Vou virar aqui pra vocês verem. Ó, gente. Não tem do grande. Na verdade, não tem de nenhuma marca do grande. Só tem barbecue. Então eu vou pegar esse pequeno mesmo. Tá R$3,49. Cepera. Minota, gata. Ah, tem do grande aqui, ó. Mas essa marca é que eu não gosto. Eu acho muito doce. Sei lá. Ketchup é doce, né? Mas, enfim. Prefiro esse. Gente, não tinha aquele fatiado. Aí a gente pegou essa peça. De R$982,00. Tá R$16,60. É grande, gente, ó. Achei barato. Aí eu peguei. Fala mitos. Que eu amo. E agora a gente vai ver uma massa aqui. Pegada pequena. A gente vai levar essa massa aqui, gente, ó. Em disco. Vem bastante disquinho e ela tá R$4,59. Vai ser ela mesma. Quanto tempo eu dormi? Estão vendendo, ó. Frango desfiado. Eu nem sabia disso. Tem quanto? Dois quilos. R$35,00. Pratiquíssimo, né? Pra quem precisa. Olha o que eu achei, gente. Não sei se vocês conhecem isso aqui. Quem gosta de comida japonesa deve conhecer. Chama Kani. E é tipo uns palitinhos de carne de caranguejo. Ai, gente, é uma delícia. Não sei se é verdadeira. Tem alguma coisa aqui dizendo sabor e imitação. Carne de caranguejo. Enfim. Tá R$5,00. Achei barato. E eu vou levar, porque eu amo isso aqui. Nossa. Aí tem que só esperar descongelar pra eu poder comer. Aí eu mostro pra vocês. Gente, eu quero muito uma plantinha. Aqui tem peperômia. Tá R$14,00. Só que eu tô querendo mesmo. É uma samambaia. Ai, agora eu não sei. O que é que eu faço? Porque essa daqui tá bem bonitinha, né? Olha. E aí ela fica caidinha. Mas eu queria mesmo a samambaia. Acho que eu vou esperar pra ver se eu acho a samambaia. Acho que a maioria de vocês já conhecem ela, né? Mas olha como que ela fica abertinha. Não sei se ela cai mais. Mas acho que eu prefiro a samambaia mesmo, gente. Quais vocês preferem, na opinião de vocês? Se fosse pra casa de vocês. Qual que vocês gostariam mais? E aí, gente? Vou mostrar aqui pra vocês o que foi que a gente comprou lá no centro. No mercado, eu mostrei pra vocês lá, né? A gente pegou um salaminho. Que já comemos. O curry, gente. Isso daqui é muito bom. Pra quem gosta, né? Que minha irmã não gosta muito o Isolos também, não. Mas eu amo. E já tá quase descongelado. Quando tiver bem descongeladinho que eu for comer, aí eu mostro direitinho pra vocês. Ele custou 5 reais. Acho que eu já tinha falado, né? Massa pra fazer o pastel, a gente pegou essa daqui da Estrela. Não tá dizendo quantos discos que vem, mas vem bastante. Deve vir uns 20, eu acho. Aí a gente congela o resto. Queijo. Gente, eu não achei caro. Esse é mussarela do Vale. Aqui tem 982 gramas. E foi 16,60. Não achei caro, não. Tá caro. Acho que tá bom, né? Aí pegamos o óleo pra fritar o pastel, que aqui em casa não tinha. Pegamos também o ketchup da Sepera, que é o nosso preferido. Eu queria do Grandão, mas aí não tinha. E aí também o papel toalha, que a gente tava sem aqui em casa. A gente não tava fazendo batata frita, nem nada por esses dias. Aí nem tinha, aí comprei. Uhul, somos fitness. Comendo pastel? Só que não. Lá no açaí, eu acho que foi isso. É, acho que foi. Eu fui também lá na lojinha, perto do bombeiro. Comprei essa tábua, igual a que eu comprei pra mim. Comprei ela pra dar de presente. Ela é linda, com as bordinhas rosas. Essa parte é cinza. E essa aqui é branca. Eu peguei esse saquinho picotado. Esses daqui que o meu tinha acabado. Aí eu e o Iso, nós fomos também, gente, lá no 1, 2, 3. E compramos esses negócios aqui, ó. De talheres. Deixa eu mostrar pra vocês. É dessa marca, ó. M Import. E a gente comprou dois de cada. Aí foi 3 reais. Aí vem 3 facas. Eu não quero mais aquelas colheres com cabo, sabe? Só presta pra acumular sujeira. Por mais que você lave, com o tempo vai ficando a coisa mais feia do mundo. E dois de faca. E dois de garfo. Não peguei de colher, porque eu não tinha. Vocês acreditam? Só que aí, como esses que são assim de inox, costumam ser simples, né? Então eu compro colher avulsa em algum outro lugar. E aí em cada um vem 3. Então ficou 6 facas, 6 garfos, 3 reais cada um. Deu 12 reais. Esse tanto aqui. E aí depois a gente vai comprar as colheres avulsa em outro lugar, em outra lojinha que vende. Acho que deve ser uns 2,50 mais ou menos cada colher. Pode ser até que seja um pouquinho mais caro, mas acho que não passa de 3, 3,50, né? E é bem melhor, porque não tem sujeira, é mais tranquilo, mais clean e tá ótimo. Ó, gente, a notinha do açaí deu 38,61 essas coisinhas que a gente comprou. Foram só essas coisinhas mesmo. Agora a gente vai comer pastel. Eu tinha a ideia de deixar pra comer à noite, mas a gente tá com muita vontade. Então vamos comer agora e já já mostro pra vocês. Ó, gente, eu mordi e puxei aqui pra vocês verem, ó. Ele vai meio que desfiando. Parece tipo carne de frango, sabe, que desfia? Só que o gosto é bem diferente. Lembra coisa do mar mesmo. Me diz que é carne de caranguejo, aí eu amo isso aqui. Gente, aqui estão os nossos pastelzinhos. Eu já usei uma vez essa marca de massa, só que não era desses de disquinhos. Mas parece ser boa. E tá moreninho assim, porque o Islas gosta mais moreninho mesmo. E aí agora nós vamos atacar. Nós deitamos pra assistir e acabamos dormindo. Acordamos agora, já são quase 9 horas da noite. E eu vou fazer o nhoque pra gente comer. Bem simples, eu nunca tinha feito, mas pelo que eu entendi é bem simples. Vou fazer do meu jeitinho, tá? Vou mostrar aqui agora pra vocês. E eu tô aqui refogando a carne moída. Na imagem pode ser que ela esteja um pouquinho estranha, porque como tá de noite, o celular não grava muito bem. Mas tá bem cheirosa, coloquei bastante temperinho. Depois eu só vou colocar o molho e o nhoque. Aqui tem 200 gramas, gente, de carne moída. Gente, o nhoque que eu comprei é esse aqui, ó, dessa marca CF Massas. Eu comprei, acho que foi naquele mercadinho de coisa baratinha que tem na 13 de maio. Ele tem 1kg, mas aí eu vou fazer tudo, porque aí já fica amanhã pro almoço também. Coloquei o molho e o nhoque, eu tava esperando esquentar um pouco, porque tava na geladeira. Mas eu já vou desligar, porque já tá bem molinho. E tá quase pegando, quase queimando. A gente ralou uma parte daquela peça de queijo, e aí agora eu vou salpicar em cima. Hum, vai ficar bem gostoso. Não sei se eu misturo pra derreter, ou se... Se bem, se fosse pôr só por cima, eu colocava no refratário, né? Mas eu acho que eu vou misturar pra dar uma derretida. Queijo derretido é tudo de bom, né, gente? E assim que ficou, gente. Não sei como vocês fazem. O meu tá meio grudadinho assim, porque esquentou bastante a massa, e principalmente por causa do queijo, né? Ai, olha aqui o queijo. Ai, meu Deus do céu. Que delícia. Vamos comer, gente. Tá gostoso? Uhum. Por que você tá se escondendo? Eu já dormi. E daí? Todo mundo dorme. Uhum. Tá uma delícia? Tá. Você amou? Uhum. Então tá. Por que você tá se amando, mamãe? Você só quer saber de... Calma, não me puxa desse jeito. Você só quer saber de lamber. Não, lamber não. Lamber não. Lamber não pode. Eu tô vendo você me se amando. Não pula. Não pula. E aí